No velório de Nilma Maria Barcelos, revolta. O que deixa a família mais irritada é isso, porque ele não teve coragem, não foi homem, de parar para prestar socorro, para fazer as coisas que ele devia ter feito. A diarista morreu depois de ser atropelada por um carro em alta velocidade que invadiu o canteiro central onde ela estava. Nilma era diarista e estava chegando no condomínio de luxo onde trabalhava. O motorista fugiu, mas foi localizado por um policial militar que viu o acidente. Ele estava trancado no quarto, a mãe convenceu de abrir a porta, ela abriu. E nós, então, comunicamos ele que estaria sendo preso em flagrante por ter cometido, se envolvido no acidente e conduzimos ele até a autoridade policial. O carro foi encontrado dentro do condomínio. Frederico Guilherme Faria, de 39 anos, foi preso em flagrante. De acordo com os policiais, ele apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Testemunhas disseram que Frederico era visto constantemente dirigindo em alta velocidade pelo local. Ele afirmou que estava na casa de um amigo, desde a noite anterior, que lá ele ingeriu bebida alcoólica, mas foi em pouca quantidade, e estava retornando para casa, que de lá ele iria para o trabalho. Nilma trabalhava no condomínio de luxo há um mês. Fazia o mesmo trajeto de segunda a sexta-feira. No dia do acidente, seria o dia de folga dela. Mas, por um acaso, fez uma troca com os patrões. Ela tinha 44 anos e criou os dois filhos de 17 e 21 anos sozinha. Era independente, nunca quis a ajuda de ninguém, sempre correu atrás dos trem dela. E não tem nada a reclamar, nunca fez mal a ninguém. Sei que é ruim, mas hoje ela está num lugar melhor, está do lado de Deus, isso eu tenho certeza. A família espera que justiça seja feita. Nossa família, família Cardoso, família Borbas, clama por justiça. Ele continua preso, nesse caso aí, tem dinheiro, certamente tem bons advogados, vai tentar o máximo se safar dessa história, mas nós precisamos, gente, tem que parar de chamar isso de acidente. Isso não é acidente, isso é crime. Acidente, eu repito, você está andando, tropeça, cai, bate a cabeça. Acidente, é você está andando na rua, cai um raio na sua cabeça, é um acidente. Agora você enche a cara de cachaça, você sai dirigindo em alta velocidade, atropela e mata alguém. Isso não é acidente, isso é crime, isso é crime. Todo mundo sabe, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe disso. Ou seja, a família é ilutada e a gente espera que a justiça seja feita, que a polícia, que o Ministério Público, que o Judiciário desse Estado não deixe esse filhinho de papai continuar aí rindo da cara da sociedade. Pega o carrão de luxo, passa a noite, não tem que trabalhar, porque o pai deposita o dinheiro na conta dele, tem dinheiro, tem carro de luxo, tem dinheiro para gastar, tem mulherada do jeito que quiser. Ou seja, infelizmente, é isso que acontece. É tão frio. Gente, vem aqui para mim, Dudu. Olha para você ver a frieza do camarada. Atropelou, matou essa mulher, foi para o condomínio de luxo onde ele mora e foi dormir e descansar. Gente, pelo amor de Deus, que frieza é essa? Nem para ficar lá, não foi homem, nem para ficar no local do acidente. Me dá aqui o Leonardo Gonçalves, aqui no Balanço Geral, vai trazer mais informação para a gente agora. Traficantes foram presos na região norte do Estado. Quer dizer, a polícia está que está pegando essa galera, hein, Leonardo? Tá pondo a mão na turma, viu, Oloares? Depois de receber uma denúncia anônima, o giro da polícia militar conseguiu interceptar um veículo na BR-153 em Torangatô. Dentro desse carro, a polícia encontrou sete quilos de cocaína, dois quilos de pasta base, ainda celulares, quatro celulares foram apreendidos, de acordo com a polícia. Obrigado. Obrigado.